E aí Ei, eu quero dizer algo O que você quer dizer? Eu estou aqui na Flórida, em Tampa Numa baladinha mais ou menos Com um monte de velhos Eu também, o que ela disse? E... Feliz ano novo pra todo mundo aí no Brasil Daí agora, tipo, alguém fala alguma coisa Peraí Alguém? Eu estou fazendo um filme Fala alguma coisa pro Brasil em 2008 Quando eu crescer, eu quero ser que nem Que nem A Vanessa, ela crescer É, quando eu crescer, eu quero ser Quando eu crescer, eu quero ser uma dança Uhul! 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 Quero ser uma picareteira Gente, é isso Dois minutos do ano novo O que vocês estão falando? Para de viajar Fala alguma coisa Ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize Do ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vencer Uhul! 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 Valeu! Diga algo! Diga algo! Diga algo! Diga algo! Diga oi no Brasil! Diga oi no Brasil! Oi no Brasil! Oi no Brasil! Oi! 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 Eu vou para o Brasil próximo! Diga algo!